agora neste vídeo vamos tratar sobre a metodologia do word café que ela acaba se confundindo com a metodologia chamada rotação de estações a gente vai entender porque que ela é diferente da rotação de estações o outro café ele foi criado nos anos 90 por uma dupla que é ronita brown e david zacks onde eles buscavam alternativas de forma que gostaria de promover um diálogo construtivo e chegar ali em alguma em alguma condição onde esses diálogos eles poderiam trazer resultados através de 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 uma troca de informações entre os grupos que eles estavam buscando e foi nos foi num lugar né que deu o nome ouro de café foi num lugar onde era um café mesmo em que eles tinham lá as mesas que eles dispuseram de tal forma onde o ambiente fosse bem informal ele atinge até o nível 5 da taxonomia de blum que seria o avaliar e ele é feito de que maneira o antes da aula você propõe a mesma forma lá dos conteúdos onde o grupo que vai participar do ar de café tem acesso a esse esse conteúdo você faz uma divisão de grupos nas mesas de forma com que esses grupos eles sejam eles têm ali entre 4 ou 5 elementos né e cada um desses grupos ele vai ter ali o que nós chamamos de anfitrião então o que que é esse anfitrião ele vai permanecer na mesa logo após cada rodada se encerrar então para cada uma dessas rodadas é dado um tempo aí de 20 a 30 minutos onde o diálogo é feito né o diálogo desenvolvido de acordo com o tema que já foi estabelecido pelo professor passado os 30 minutos ocorre uma rotação dos elementos onde se eu tenho quatro elementos num grupo três desses elementos passam para o próximo grupo né os três elementos desse outro grupo passa para o próximo grupo os três daqui também passam para o próximo grupo até concluir a rotação entre eles e sempre vai ter um anfitrião que vai ficar ali no grupo né de forma com que esse esse anfitrião ele vai poder dar boas-vindas aí os aos novos elementos que estão chegando no grupo e compartilhar as ideias principais do que foi abordado na rodada anterior então é ele faz uma conexão das das ideias do que o grupo trabalhou anteriormente de forma com que o grupo que está chegando consiga se ambientar e também conseguir trazer alguma coisa diferente né pro debate é importante quando fazer o word café poder abordar por exemplo mais do que um tema então você trabalhar ali no mesmo conteúdo é claro né você pega uma mesma unidade de conteúdo mas se você tiver mais que um tema é mais legal porque você consegue abranger um conteúdo maior e um compartilhamento de informações também maior por isso que seria interessante trabalhar nessas condições após a apresentação da questão como eu havia falado em cada rodada o anfitrião faz essa conexão entre os integrantes que fizeram a viagem entre aspas até aquele grupo e passa por uma próxima rodada quando você tiver ali na terceira rodada né que gira ali em torno de 20 a 30 minutos como eu já falei quando você tiver ali na terceira rodada seria a condição para poder fazer o que para poder fazer um fechamento então nesse fechamento o o anfitrião de cada uma das mesas ele vai apresentar o que cada grupo ali o que cada mesa trouxe como resultado o importante é que em cada mesa estejam dispostos ali uma folha formato a 3 uma cartolina até aquelas aquelas folhas de papel craft onde o grupo todo pode rabiscar pode trabalhar com post-it colocar as ideias ali no papel e apresentação ela não precisa ser feita num powerpoint não o anfitrião ele pode mostrar né o que foi desenvolvido ali no próprio papel para todos e essa apresentação é uma apresentação onde é o que vale é exatamente o que essa discussão e essa interação que existe entre o grupo no compartilhamento de ideias então na mudança aí das mesas como eu já tinha falado os elementos eles podem também se transformar em anfitriões desde que o professor se julgar que isso daí seja relevante faz a transformação num a partir da segunda ou terceira rodada para um novo anfitrião que não é comum tá comum seria se fosse numa rotação de estações essa apresentação final seria um fechamento onde todos os grupos poderiam fazer uma apresentação mostrando exatamente o que foi trabalhado em cada um desses grupos de forma a poder mostrar se o objetivo que foi proposto inicialmente foi atingido em cada um dos grupos Obrigado.